E nós seguimos em frente com o programa Mistura Fina e agora você vai conferir uma festa organizada pela nossa colaboradora Tassiana Almeida, que foi a festa do Miguel Charotinho, que é filho da Tamara Oliveira e do Rafael. Veja aí. O que acontece quando duas colaboradoras do Mistura Fina se unem para a execução de um projeto? Sucesso absoluto! O nosso programa tem no seu DNA descobrir e incentivar os talentos naturais, abrindo espaço na nossa programação para mostrar profissionais que são referência em Pará de Minas naquilo que de melhor sabem fazer. Pensando assim, cada colaborador do Mistura Fina é uma referência na sociedade e em sua profissão. Um exemplo de excelência é essa matéria que vamos apresentar agora. A comemoração do aniversário do garotão Miguel, filho da nossa colaboradora Tamara Oliveira e do amigo Rafael. Como todos sabem, a família Oliveira é uma referência na arte de produzir as mais belas noivas com vestidos autorais, que seguem as tendências nacionais e internacionais de beleza. Além de Silmar Oliveira ser uma das mais respeitadas maquiadoras de todo o Centro-Oeste Mineiro. Juntando toda essa competência profissional no setor da beleza com os talentos da nossa mais nova colaboradora do Mistura Fina, Tassiana Almeida, o resultado não poderia ser outro. Uma festa de rara beleza e sofisticação para o prodígio da família, o Miguel, que reuniu seus amiguinhos para festejar no belíssimo sítio da família Oliveira. Poder reunir os amigos, familiares, né? É muito bom e acima de tudo completar, né? Mais um ano de vida com meu filho, família unida e um momento muito importante para nós também. Em meio a super-heróis da Marvel, a meninada curtiu um buffet especial, regrado de gostosuras gastronômicas inimagináveis, que povoam um mundo infantil, como mini hambúrgueres e hot dogs, delícias de dar água na boca. Tassiana Almeida deu seu toque mágico em mais um evento. Ela soube mesclar em dois ambientes tudo o que as famílias com filhos gostam em uma festa infantil, criando um ambiente especial, cercado de mimos, lembranças personalizadas, que mais pareciam presentes para marcar a data tão importante em um evento social inesquecível. Já para os convidados sem filhos, uma área de show foi criada com música ao vivo da melhor qualidade. Garçons caracterizados como mexicanos. Detalhes desenvolvidos especialmente para o aniversariante. Na hora especial do Parabéns pra Você, heróis dos quadrinhos ajudaram o pequeno Homem-Aranha a apagar a velinha, ao lado dos pais Coruja. Tamara Oliveira destaca o profissionalismo da equipe Tassiana Almeida na preparação da festa. E é claro, o apoio das sitias que fizeram questão de pôr a mão na massa para ajudar a fazer desta uma festa inesquecível para os convidados. E é claro, para o pequeno Miguel. Ela é uma excelente profissional, fiquei admirada com o trabalho e com a atenção que ela deu, como seus funcionários também. E tenho que agradecer também a minha irmã Tamires, que correu atrás de tudo e planejou em tão pouco tempo. Fiquei muito feliz e muito satisfeita, indico totalmente. Para Tassiana Almeida, quando o assunto é organização, todos os detalhes são de grande importância. É o conjunto que faz a festa, mas são nos detalhes que a torna inesquecível. Bem, alguns pontos são importantes e vale a pena a gente destacar aqui. Um dos pontos seria a escolha do local. E no caso da festa do Miguel, foi um sítio maravilhoso, que é o sítio da família. Então, todo aquele cenário, ele contribui com o resultado final da decoração. Um outro ponto relevante é a escolha da mobília, das peças. Tudo tem que ornar bem, com o tema, com o local, com o estilo. É uma festa infantil. Então, são detalhes que fazem toda a diferença. O que eu mais gostei em decorar a festa do Miguel foi que eu observei que a Tamara e suas irmãs, elas têm essa atenção aos detalhes. Então, eu senti que elas queriam algo diferente, queriam um diferencial. Elas também têm essa atenção aos detalhes. Então, foi tudo perfeito. Quando as pessoas dão essa liberdade e acreditam, enxergam, têm essa visão da importância do detalhe, aí, com certeza, o sucesso é garantido. Se o aniversário do Pequeno Miguel já deu toda essa repercussão, imaginem o que vai acontecer no lançamento da coleção 2016 de Silmário Oliveira. O que será que Tamara Oliveira está preparando? A gente vai ter um público muito grande, vamos poder reunir mais de 400 mulheres, são noivas, né? E estamos a todo vapor, muitas novidades, coleção novíssima. E, em breve, em breve, vocês vão conferir tudo no Mistura Fina. E se você precisa de uma organização super eficiente para a sua festa, tá sendo a Almeida, claro. Nós vamos ao rápido intervalo, voltamos já já.